Música Bem-vindos a Sabatinas 2024 na TV Cultura Litoral, em parceria com o canal de comunicação Viver em Santos, onde damos voz aos candidatos a prefeito na nossa região. Neste espaço, cada candidato tem a oportunidade de apresentar suas propostas e discutir questões importantes. Também é importante destacar que cada sabatina terá duração de 12 minutos. Durante a sabatina é proibida a exibição de qualquer objeto, imagem ou documento com o número de votação. Apenas o plano de governo e anotações pessoais estão permitidas. Sem a apresentação alguma de imagens ou outros conteúdos. E, além disso, não será tolerada de qualquer forma a agressão ou ofensa a outros candidatos. Portanto, TV Cultura Litoral e Viver em Santos. Eleições 2024. A sua escolha no ar. Música A partir de agora recebemos Alberto Mourão, do partido MDB. Candidato, seja muito bem-vindo. E começamos com a pergunta que será feita a todos os outros candidatos que vai para Viver em Santos, que é o porquê o candidato quer ser prefeito de Praia Grande. Olha, eu, na verdade, estou em Praia Grande desde criança. Cheguei lá com 14 anos, vim antes para a cidade. Criei meus filhos lá, tive meus netos lá. Vi aquela cidade passar pelo pior momento da sua vida, quando a derrocada no fim dos anos 80 e início dos anos 90. Ajudamos, juntamos um grupo de pessoas para fazer a virada. Conseguimos virar ao longo desses 30 anos. E eu quero retomar esse desenvolvimento. A cidade tem muito a acrescentar nos próximos anos. E a dúvida é que esse amor que eu tenho pela cidade é que está fazendo eu voltar para que a gente possa dar continuidade a aquele trabalho maravilhoso e liderar a sociedade praia-grandense. Candidato, durante esse ano eu sempre apostei que o senhor continuaria no Congresso Nacional, porque a sua postura como deputado estava sendo bem diferente das suas duas experiências anteriores, inclusive assumindo uma liderança regional que o senhor não tinha nos outros dois mandatos anteriores. O que foi determinante para o senhor que elegeu sua sucessora ter decidido interromper de novo essa carreira legislativa, inclusive numa bancada regional muito pequena, em que um deputado faz falta e vai fazer muita falta? O que foi determinante nessa sua decisão? A situação que nós estamos passando, praticamente, no país. Eu acho que as coisas não estão bem dentro do Congresso e eu, no último tempo, estava me sentindo, não estava me sentindo bem. Depois, eu acho que eu posso dar muito mais para a cidade e para a cidade. Eu tenho um amor muito grande para a cidade, sei porque eu posso acrescentar. E as relações políticas que eu fiz ao longo desses anos todos vai levar com que a gente possa representar melhor a cidade e a região. Até porque você tem um mandato de parlamentar ou um mandato de prefeito, você está trabalhando pela região também, porque as reivindicações regionais poderão chegar ao Congresso Nacional, poderão chegar aos ministérios, através de uma voz forte de um prefeito da região. Candidato, um dos assuntos que ocupa todos os discursos políticos nessa época de reeleição à saúde. O senhor teve a coragem de, como prefeito, num determinado momento na história de Praia Grande e da Baixada como um todo, ter feito a ação que fez em relação ao Irmã Dulce, a Santa Casa de Praia Grande. E o senhor teve a coragem de intervir, mesmo não tendo dinheiro depois para manter, mas o senhor gerou uma situação que o governo do Estado foi obrigado a correr em seu auxílio. O Márcio, por exemplo, em São Vicente, não fez a mesma coisa, com o São José, praticamente no mesmo momento. Hoje, especificamente, o que o senhor acha que falta na saúde de Praia Grande e que o senhor quer retomar algum projeto ou dar início a algum que o senhor já queria ter feito quando era prefeito há dois anos? Olha, Mohamed, novos tempos, novas necessidades, novas soluções. Dentro do hospital, é ampliar o hospital em mais 30 leitos, que é a capacidade física que tem, para que a gente aumente o número de cirurgias eletivas. Ainda dentro do complexo Irmã Dulce, é uma conversa que eu estou tendo com o governador, já levei uma proposta de que a gente está disposto a colocar 40 milhões na condição de um anexo hospitalar com 100 leitos para oncologia e cardiologia regional. Esse hospital vai custar hoje 130 milhões de custeio por ano, automaticamente tem que ser uma obra e um custeio estadual, mais importante para toda a região. E também ampliar a hemodiálise em mais de 80% do tamanho, já tem recurso, isso vai acontecer. Fazer novas unidades de saúde na região, pelo crescimento. 50 mil pessoas mudaram para a Praia Grande nos últimos quatro anos, Mohamed. É louco. Crescimento vertiginoso, automaticamente, precisa aumentar o sistema e interferir na distribuição de remédio, criando a central de distribuição de remédio para poder potencializar gasto e chegar o mais perto possível do paciente. Como o deputado avalia a gestão da prefeita Raquel Kine, sendo que caso venha a assumir, será dado uma sequência, provavelmente, num trabalho do que a do seu grupo político. E quais foram as ações que, como deputado, nesses dois anos, conseguiu desenvolver para a Praia Grande durante esse meio mandato? Os recursos do governo federal chegam, leva um tempo. Cheguei, mandei recursos e conversei com o governo federal para que pudesse vir lá para o Princesa, para que a gente pudesse investir 40 milhões naquela macro-drenagem daquela região. A Raquel passou, nos últimos anos, fazendo o licenciamento ambiental, que eu já tinha iniciado, e automaticamente permitiu que a obra de uma tomasse agora começasse. Eu acho que a gente pode continuar conversando com o Ministério da Cidade também para que a gente possa trazer mais recursos. Não há dúvida disso que o ministro de Jardim tem uma amizade muito próxima dele, sei que a gente pode ser parceiro no desenvolvimento regional. Candidato, recentemente, o senhor já era deputado, houve uma tentativa do governador de colocar pedágio na rodovia que liga as cidades do litoral sul. Houve uma gritaria geral, todos os prefeitos, inclusive a Raquel, gritaram por que colocar um pedágio ali numa estrada que é praticamente uma avenida, ligando os quatro municípios, e quatro municípios que se tornaram um só, praticamente colados. O senhor teve uma postura de, enquanto prefeito, principalmente no seu último mandato, de liderança regional inquestionável em relação a essas cidades. Como é que o senhor vê agora este papel? O senhor já pensou em propor, por exemplo, que o Condésbio se divida em dois subgrupos, um para o litoral sul, porque os seus problemas são muito comuns, e o senhor acha que há possibilidade de que esse grupo se una para buscar no governo do Estado um pouco mais de atenção a essas cidades? A região metropolitana, nós estamos convurbados. É difícil você achar, não é só pela questão da divisa, a gente tem as pessoas que dependem de Praia Grande e que são de Santos e São Vicente, e vice-versa. Não existe essa situação nas novas cidades. Eu não acho que a gente deve dividir, a gente precisa melhorar o nosso desempenho e nossa pauta. Eu acho que a gente tem uma pauta muito extensa, ela é muito local, às vezes, e ela não tem o condão de unir soluções para os problemas regionais. Então, tem que ter uma pauta que a gente discuta logo nos primeiros anos de mandato, ali nos primeiros meses, onde a gente estabeleça aquelas que são prioridade da prioridade da prioridade. Até para o governo de trás, não vai dar conta de tudo. E o que é realmente que destrava? Porque, às vezes, você tem uma artéria machucada em algum lugar que está prejudicando em outro extremo da sua cabeça. Então, automaticamente, a gente precisa fazer essa interferência. Eu digo, discutir uma pauta, a pauta da saúde, essa pauta que eu acabei de falar agora, em relação ao hospital de câncer do coração. Ela é necessária para a Baixada, não é um problema de Praia Grande, é um problema de toda a Baixada e o Vale do Ribeira. A questão da mobilidade urbana é fundamental para dar velocidade de locomoção regional, tanto para acessar o emprego, tanto para acessar a universidade, para acessar o serviço de saúde de referência. Ela é estratégica para qualquer prefeito. Então, a gente tem que definir o que é estratégico que vai resolver problemas crônicos da sua cidade. Aproveitando esse gancho da responsabilidade do governo do Estado, que também não deixa de ser um problema em Praia Grande, é a segurança, que é uma pauta unificada aqui na nossa região, mas tem afetado diariamente a vida de todos os cidadãos. Qual é a visão hoje do candidato na questão da segurança no âmbito retropolitano e se tem alguma iniciativa, estratégia no seu plano de governo para combater essa criminalidade que está um pouquinho desenfreada? Tem problemas comuns que podem ser enfrentados. A primeira questão é que a Praia Grande tem aí um expertise de mais de 20 anos. A cidade com 400 quilômetros de fibra óptica, espalhada por todos os cantos da cidade, 2.500 câmeras, nós vamos ampliar mais 2.000 durante o meu governo. Tem OCR, que foi a primeira cidade do país a colocar essa identificação de chapas dentro do país. Então, ela tem um expertise que poderia ampliar isso. A gente tem que fazer essa coisa acontecer nas nove cidades como forma de mapeamento regional e eu acho que o Estado pode ajudar as pequenas cidades a fazerem isso e a gente conseguir já o primeiro fato é roubo e furto de automóvel e identificação de pessoas procuradas que é fundamental para a gente não ser um local onde as pessoas se escondem e acabam aprontando por aqui. Outro aspecto é a receptação. Às vezes você tem aí o roubo ou furto na cidade de Praia Grande, mas ele vai ser desovado em São Vicente, em Cubatão. Se você integrar o sistema de segurança regional das prefeituras, é óbvio que a gente começa também a segurar um pouco dessas ocorrências. Então, nós temos a questão dos dependentes químicos. A gente precisa fazer um esforço que era a minha proposta anterior de construir uma clínica regional para os dependentes químicos para que a gente possa tirar essas pessoas da rua porque elas aprontam sempre. Não tenho dúvida. Precisa consumir droga, faz pequenos furtos. Vamos ao pequeno comércio aqui no centro de Santos ou aí na cidade de Praia Grande, automaticamente está sempre provocando uma frustração para as pessoas. Enfim, a gente pode unir o nosso esforço regional, dialogando com o secretário de Estado, dialogando com o governo federal e com o governo estadual para que a gente possa melhorar a segurança, porque ela é prioritária, não só para quem mora, mas para o desenvolvimento econômico da região. Não fique pensando só que é turismo, não. Veja e pergunte para qualquer operador portuário o quanto o número de cargas tem roubadas constantemente, anualmente. Veja só as cargas que chegam para entregar nos bairros periféricos que nem se entra com a carga lá. A gente precisa enfrentar isso, porque é um cidadão que tem direito que seja entregue a brincadeira anual que ele comprou, assim como entra nos bairros mais nobres. A gente tem que enfrentar essa questão. A gente precisa melhorar a segurança regionalmente. E, candidato, o senhor foi o primeiro a investir na questão das câmeras e foi o primeiro a ser parceiro, por exemplo, da Polícia Civil. Cuidando dos distritos policiais, o senhor sabia que o governo do Estado não tinha condições de fazer isso. Em relação à Guarda Municipal na Praia Grande, o senhor pretende deixar ela 100% armada, como houve uma decisão judicial que obrigou a Prefeitura de Santos a fazer isso? O senhor tem algum plano em relação a isso e torná-la um órgão que vai trabalhar junto com a PM? A Guarda Municipal de Praia Grande foi a primeira guarda armada na região e talvez uma das primeiras do país. É uma dúvida que nós vamos manter e cada guarda tem a sua arma. Não é uma dúvida disso e a gente vai ampliar um serviço colocado à disposição. Mais tecnologia, mais armamento, mais viaturas. A gente quer treinamento constante para eles, porque é uma guarda que é um honro de ter criado, é uma guarda que é orgulho nacional. Candidato, é rápido porque a gente tem pouco tempo. BRT ou VLT? O que o senhor acha que é a solução para o litoral sul? O governador se comprometeu em estender o VLT até Praia Grande. Eu achava que seria impossível por isso de investimento, mas ele tem um compromisso dele, tem um vídeo gravado que ele vai levar o VLT até Praia Grande nos próximos anos. feito isso, estender ele até a divisa com o Mangaguai inicialmente, e aí você joga nesse sistema dois milhões e meio de passageiros por mês. É isso que atrapalha o sistema de transporte de mobilidade entre São Vicente e Santos. A solução está em Praia Grande. Aproveitar uns sete segundos finais que quiser deixar o mensagem. Eu queria agradecer e dizer para vocês que eu quero retornar com seu apoio e com seu voto. Muito obrigado, candidato. Continuamos com as sabatinas na sequência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho